Os Marinheiros Aventureiros Os Marinheiros Vamos ficar acorados Aos olhos da sobeiros Salgadas pelo mar As nossas bocas vêm Vem procurar o mel que os beijos têm Que é tão bom para as adonçarem Largamos dela da ribeira de Fangim A pensar numa janela enfeitada pelo fim Entrando a vara, a mala, não chega ao Belém O Marujo de Itamarra há mulher que lhe convém Os Marinheiros Aventureiros São sempre os primeiros na terra ou no mar Ao ver as velas pelas janelas Só colocam as velas pelas conquistar